O que chama a atenção é que quando eles chegam no hospital, ela está praticamente desmaiada, ela está agonizando e ele está consciente e ele fala, fomos assaltados, a gente não sabe o que aconteceu, um bandido nos atirou, nos atingiu com a faca. Paula, que estava ali quase perdendo as forças, reúne forças e informa médicos, enfermeiros e funcionários do hospital. É mentira, ela grita. Ela diz que é mentira o que ele disse. Foi ele quem me atacou, ele me deu as facadas. Rapidamente os médicos, enfermeiros e funcionários do hospital se reúnem, chamam a polícia. Ele atacou ela. Giovanni atacou Paula. O que chama a atenção é que conversando com familiares e amigos, ninguém imaginava, ninguém imaginava. Giovanni e Paula são noivos, foram morar juntos, fotos, festas. Está tudo bem entre os dois. Os dois chegam ao hospital, ela mais ferida que ele. Quando ele diz aos médicos que foram vítimas de um assalto, a Paula reúne forças e grita e diz que é mentira, que foi ele quem fez aquilo com ela. Instantes depois, ela morre. Ela vai passar por uma cirurgia e ela não sobrevive. Giovanni sai do hospital, mas vai direto para a prisão e acaba de confessar o crime. Foram 20 facadas na mulher amada. O que motivou isso? Vamos ver a reportagem completa. Nas redes sociais, eles pareciam felizes. Paula Patrícia de Melo, de 38 anos, e Givanilson Valdomiro, mais conhecido como Giovanni, de 26, estavam juntos há quase dois anos. Até chegar a notícia de que o marceneiro matou a namorada com mais de 20 golpes de faca. Não cai a ficha ainda, né? A gente espera um pouquinho e vamos tentando viver um dia de cada vez e ir para frente. O crime aconteceu dentro do apartamento da veterinária, em São Caetano do Sul, na região do ABC. Fotos divulgadas pela polícia dão uma noção do terror dos últimos momentos de vida de Paula. Os vizinhos ainda estão muito assustados, mas de acordo com uma moradora que concordou em conversar conosco, sem mostrar o rosto, antes do crime, todos eles ouviram um grito muito alto, apenas um grito. Parecia que eles começaram numa briga, mas não teve muitos gritos assim. Eu escutei só um grito e depois nada mais. Depois de agredir a namorada com uns golpes de faca, Giovanni levou Paula Patrícia até o hospital. De acordo com informações de testemunhas, ele teria tentado antes ligar para o socorro. Como a ajuda demorou a chegar, ele levou a vítima com o carro dela. Eles saíram daqui da garagem pela madrugada e foram até o hospital mais próximo. Chegando lá, o homem teria dito aos médicos que os dois haviam sido vítimas de um assalto. Paula, que ainda estava consciente, acabou desmentindo o namorado. Ela avisou que ele era o responsável pelo crime e imediatamente a polícia foi chamada. Giovanni, que também estava ferido, foi preso em flagrante. O suspeito inventou outra história. Disse aos policiais que foi ferido pela mulher primeiro. Porém, o delegado que investiga o caso entendeu que Paula tentou de todas as maneiras se salvar. Ao ser interrogado, Giovanni acabou confessando. Parecia um casal bem tranquilo assim, né? Ela eu conheço, com certeza, mas a situação dele parecia uma pessoa normal, sabe? Carinhosa com ela, tranquila. Não dava para adivinhar nem de longe que seria alguma coisa perto disso, sabe? Paula Patrícia de Melo, segundo os amigos e familiares, era uma jovem extremamente amorosa e generosa. Ela fazia trabalhos voluntários e adorava estudar. Ela chegou a morar na China para aprender técnicas de acupuntura e, ultimamente, estudava para concurso público. Ninguém entende por que isso aconteceu. Era uma pessoa calma, tranquila, sossegada na dele, nunca imaginava isso. No velório da veterinária, o clima era de revolta. Até quando? A gente vai ser morta todos os dias, a cada hora, sabe? A cada minuto ser agredida. O marceneiro, que não tinha passagem pela polícia, vai responder por crime de feminicídio. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.